50 línguas. 77. Giving reasons. 3. Justificar qualquer coisa. 3. Why aren't you eating the cake? Por que é que não come a torta? I must lose weight. Eu tenho que emagrecer. I'm not eating it because I must lose weight. Eu não a como porque tenho que emagrecer. Why aren't you drinking the beer? Por que não bebe a cerveja? I have to drive. Eu tenho que dirigir. I'm not drinking it because I have to drive. Eu não a bebo porque ainda tenho que dirigir. Why aren't you drinking the coffee? Por que não bebe o café? It is cold. Ele está frio. I'm not drinking it because it is cold. Eu não o bebo porque está frio. Why aren't you drinking the tea? Por que é que não bebe o chá? I have no sugar. Eu não tenho açúcar. I'm not drinking it because I don't have any sugar. Eu não bebo porque não tenho açúcar. Why aren't you eating the soup? Por que não toma a sopa? I didn't order it. Eu não a pedi. I'm not eating it because I didn't order it. I'm not eating it because I'm a vegetarian. I'm not eating it because I'm a vegetarian. I'm not eating it because I'm a vegetarian.